Qual a resolução? Eu uso? Sei lá, acho que é 1024. 1024. 1024, 700 e lá vai todos. Tô assistindo a live na TV. Etã espirrou e o cara da rua falou saúde. Nem fodendo. Quem que é esse amigo do Portilho aí? Não sei, mas ele não criticou. Mas ele viu o Portilho? Deixa acontecer naturalmente. Não sei que você nunca vem em lugar nenhum, em evento nenhum. Eu sou antissocial. Tem que parar com isso. Você jura? Eu nunca percebi. Se você não me falasse, eu nunca teria desconfiado. Então é um saciel, vem AWP. Olha, é aqui ó. 3, 2, 1... PLOW! 3, 2, 1... PLOW! Não! Não, dude! Não! Não! Me matou na faca, mano! Caralho, moleque. É bom mesmo. Já bateu 2 minutos pra gravar a minha. Depois você grava isso aí, dois. Grava direito. Tá aqui ó. Você acha que eu não tô ouvindo não pelo meu fone? O bom do meu fone é que ele ouve até demais. Tech Johnson! Tech Johnson! Peguei liga. Vambora, guys. Helvet aqui. Cadê? Sei lá. Você ia ter a cabeça de mim. Ah, mano. Por que que o Tech fica ouvindo logo no pistol, velho? Ele foi gravar o bagulho mesmo, esse doente. Já bateu 2 minutos pra gravar a minha. Ganhei uma Fashion Knife! Quê? Eu ganhei uma Fashion Knife. Ah, vai dar o cu, Tech. Perdemos o pistol por sua causa. Nossa, mentira. Já começou? Não. Já começou e já perdemos o primeiro round, doente. Nossa! Desculpa, velho. Trolei. Foi mal, mas eu ganhei uma faca. F***, dude. Eu não comprei capacete, né? Não. Só colete. Ai, já comecei bem. Kenego liga. Kenego liga. Tá descendo liga. Não! Que porra de smoke foi essa, velho? Não apagou o negócio? Uma parte. Não apagou o terrorista. Ai, eu jurava que tinha apagado o fogo, mano. Ah, o maluco tava na smoke, velho. Um mês sem jogar. Aí quando voltou pro game, já bostou como? Estralando, moleque. Que é bom, né? Tô triste, mano, que eu sei ficar no pistol. Tá bonito. Ah, velho. Toda vez eu caio aqui, mano. Bora, 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 bora. Tem um cara aqui, ó. Vai, vai. Um mês sem jogar. Perfil privado. Ai, mano. Sério, eu acho a fé, velho. Não dá pra jogar esse jogo, mano. O maluco ruchou aí do lado, velho. Cercado aqui já. Eu não sou bom o suficiente pra jogar contra esse cara. O maluco tá 14 em 1, né, velho? Que porra é essa, mano? Esse perfil é privado. A menina é boa, a menina é novo, né? Não, tá. Não, o fucking body doido. Que cegaço. O cara liga. Oh, 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 oh. Rulado, mano. Que pedrada que eu tomei, velho. Alguém consegue bangar pra mim aqui? Eu consegui, espera aí. Ah, não, 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 esquece. Consegui não. Eu quero o verde. Porra, mano. Tenho certeza que tem um maluco ali em cima, velho. Pega um aqui, ó. Caralho, que bando de desgraça pra comprar molotov, velho. Costa, costa. Eu falei pra... Ah, velho. Eu falei pra dar cover pras costas. Relaxa. Tira o cara se esconde. Três, dois, um. Boa, ganhou. Boa, velho. O maluquinho defusou. O maluquinho defusar como? Não tinha tempo, mano. Tinha, tinha. Cavaludo, cara. Caralho, mano. Dá muita agonia esses caras. Tem muita molotov. Mano, esse cara é muito bom, velho. Não, não. Não, não. Vai, não. Vai, não. C4 tá aí, velho. Mata o cara, pochinho. Pelo amor de Deus, velho. Pô, pochinho, você pegou o cara de lado, velho. Fica triste, não. Fica triste, não. Fica triste, não. Vem pra Tekken 9 aí, roxa essa porra. Foda que esse maluco são os reis da B, né, velho. O deus do jogo tá na B. Só vai, só vai, só vai. Lacha alguém. Lacha alguém. Lacha não. Ah! Mano, olha o jeito que eu entrei. Tem 3 na B, velho. What? God, moleque! Caralho, saci! Boa! Caralho! Caralho! Fucking God, dude! Do nome de vida. Plantando C4. Cai todo mundo pro mesmo lugar aí, velho. Tamanheiro! Ah, dá o cu, atalho. Tô sendo o cu carregado. Tem 2B, vai lá, vai lá, vai lá. Tem 2B. Mano, avisa que vai no lugar, velho. Pelo amor de Deus, mano. Meu deus, agora eu também. Mangalma, entra aí. Entra aí, vamos lá. Não, 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 não. Tá no caminhão ainda, eu acho. Gosta, velho. Acho que ele te viu, Tech. Ele te viu. Mano, eu achei que esse cara era do caminhão, velho. Tudo bem, tudo bem. Caralho, mano. Esse maluco tá jogando um jogo sozinho lá dos caras, velho. Molequinho, não. O cara vai perder com racha. Tô na boca do ar, velho. Caralho, é muito ruim jogar o jogo sem ter smoke, velho. Que isso, velho. Tá aqui, tá aqui. Uhuuu. Caralho. Caralho. Oh, tem 4 lá no fundo. Meu Deus. Boa, boa. Matou. Caralho aberto. Caralho. Boa, boa. Vira, 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 vira. O que esse moleque, cara? Caralho. Olha onde é que... Ah, velho. Eu odeio essa posição de mongoloide, velho. Tá lá no canto ali. Que nem um retardado mental. Filha da puta. Ah, mano. Que agonia. Sério esse maluco, velho. Tem um vindo na tua esquerda e na tua direita. Vai. Mais um no banheiro. Mais um. Oh. Olha o jeito que o cara matou. Vai se fudendo. God. 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 Vou bangar, hein. 3. 2. 1. Bangado. Outro, outro, outro. Hum. Ah, velho. É o mito, velho. É o mito. É louco. O maluco é bom, mano. É que é bom, velho. Claro que eu sou show. Só pode bangar. Pode bangar. Foi. Foi. O cara nem tá mirando pela parede, cara. É muito bom só. Nossa, fodeu. Nem falei, cara. Só falei que eu dei dano. Mad Genius. CSGO Legends. Banga pra mim? Não foi muito boa, não. Ah, essa smoke não foi nada boa, velho. Trolei, trolei. Perdeu mal. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Deixa quieto. Mano, meu coração, velho. Nossa senhora. Meu Deus, velho. Ah, é que eu tiro de atrás você. Ah, ele tá atrás de você. Que delícia. Ah, hum. Oh, yeah. Holy vambora. O fundo, fundo entrando. Get. Tô parado aqui, que nem um bot. Tô esperando o cara que tá de AWP vim aqui. Fucking living legend esse cara, velho. Ah, velho, se eu tivesse acertado, velho. Mano, toma bala! Esse cara é um mito, velho. É uma lenda vida. O resto tu vai igual o cara, só ele carregando o game. Pô, tu sabe que o Codezera tava no Brasil. Moleque! Mano, esse cara, velho, ele caga fogo, mano. Que raiva desse maluco, velho. Mano, que agonia, velho. Quanto a molotov eu tomei já desses malucos, velho. Pera aí, mano. Pra combater o mito, você precisa mitar. Tô 12 e 18. Tô jogando muito. Ah, como é que joga assim? Como é que joga? Ah, esse pixel aqui, ó. Excelente pixel, caso você esteja... Meio dois, tomo real, mate, menos 36. Um mito. Falar que ele não vai me dar uma bala ali... Lama de Deus. Fudeu. Ah, tô a metade da vida ainda. Peguei, peguei, peguei. Você mete, você mete. Tá plantando, peguei plantando, peguei plantando. Nossa, eu não fiz nada. Eu só tomei uma flash, passou pro bombe, porque eu não ouvi nada. Acabou, Raul. É um mito! Alpefundo retardado, velho. Ah, tá. Morreu. Mas fica melhor. Tenho, tenho, tenho. Costa, costa. Meio e... Manhã daí. What? Caralho. Caralho. Vamo, busca essa galera. Busca. Busca essa, caralho. Tem, 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 tem. Vai entrar tapete, vai. Ô, vai entrar acimento. Tapete, velho. Que isso, velho. Deu uma bala no moleque. Ele só faz isso. Caralho. Amor, Chuck. Uhuuu. Merda, merda. Boa, portilho, caralho. Porra, velho. Busca. Busca, rapaziada. Porra. Puta que pariu. To indo pro... To indo pro... To indo pro... Puta que pariu. Essa puta que pariu. É, tola. Confio, calma. What? Ah, maluco tinha me visto. Tá recuada. Ah, velho. Foi mal que eu sou o bote. Vambora, galera. Vambora, vambora, vambora. Vambora que dá, vambora que dá. Não! Ah, entregueu o jogo, GG, velho. Meu Deus do céu. Ah, velho. Não tinha necessidade de eu fazer o que eu fiz. Principalmente da WP, velho. Olha o pique desse cara, velho. Olha, tem um nas suas costas, eu acho. Essa última jogada dele aí foi meio estranha. Ele já tava mirando o saci, cara. Eu tô falando, velho. Não é uma mídia, velho. Ele fez isso comigo, mano. Olha o meu freck. Ele fez... Eu acho que nada mais justo que o meu fechado. Ah, eles sabem, já foram pra B, velho. Olha, eles já tão dentro da B, já. Olha que retardado, velho. Não liga. Tem um chitado, filha da porra. Boa, boa, boa. Tem um cara atrás, já. O outro tava até R. UUUUUUUUUU Porra, que aonde louco. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.